Música E fala galera, beleza? Chuk, nós aqui, bem-vindo a mais um vídeo Então galera, neste episódio de número 10 É, faremos a nossa automatização do Applied Sim, os craftings automáticos do Applied Como que vamos fazer isso? Vamos já explicar pra vocês Tirar do F5 aqui Eu já deixei meio pronto aqui Vamos fazer 2 M's interfaces Na verdade 3, desculpe Vamos fazer 2 Aloys Smelters Vou precisar de 1, 2, 3, 4, 5, 6 Pedra não é problema pra gente, né? 1, 2 O resto eu acho que eu tenho Não, pensei que eu tinha esse Maginxacite também, não Eita, tá difícil Vamos precisar de 3 disso 1, 2, 3 disso Tô certinho, que isso, hein? 2 disso Agora vamos precisar de uma SegMill Que é bem simples de se fazer A gente tem quase tudo Só não tem o Gravel Mas o Gravel a gente consegue aqui Vou roubar 3 aqui por enquanto E colocar aqui em cima Pronto, a gente tem SegMill O que a gente precisa agora? Torchirino Pra deixar o processo mais overpower, né? Deixa eu ver Com ouro, trouxa 2, 3, 4 Aqui Como que eu uso aqui esse canal? Eu vou precisar de fazer uma coisa Primeiro Pra mostrar pra vocês Eita Ah, eu tô de 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 Steve Steve não De banaca normal Precisa fazer um Dance Cable Que é o cabo grandão Overpower Fudido Que se faz assim Com 4 Cables? Não Com 4 Covered Cables Certo? É, certo 1, 2, 3, 4 Por enquanto a gente só vai precisar de 1 Então tá de buenas É Só precisa de 1 por enquanto Pra conectar aqui, ó Essa saída sai E aqui entra um Dance Cable Esse canal suporta até 32 canais Enquanto ele suporta 8 Então é uma diferença É razoável, né? Podemos assim dizer A gente aqui vai passar por cima Não queremos essa conexão Então a gente vai precisar pegar o Enter 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 Que burro Que tá aqui em cima A gente esqueceu aqui Colocamos aqui E agora sim Passamos aqui E não vai haver conexão O que que nós precisamos fazer? Colocar esse Mi Na verdade não precisa tanto, né? Na verdade Se eu colocar um aqui, ó E ele já vai distribuir pra nós Colocar nossas Aloysmelter E a minha Seg1000 aqui E passar energia Que é a parte Eu acho que é até mais fácil De todas Que já tá passando aqui atrás Então a gente só vai precisar de alguns conduítes De energia Desse Enhança mesmo Aí passamos aqui E passamos energia Eu não quero que haja aquela conexão Na verdade Essa daqui Não quero que haja Essa daqui Eu quero que haja sim Então elas Minhas máquinas já estão carregando Eu vou fazer os capacitores Depois pra elas Mas por enquanto não Porque eu vou usar o nosso amigo Torturino Que é bem OP Mas tá valendo Aqui Vamos deixar no 400 Vamos fazer um teste É mais ou menos Tá, tudo bem Não faz mal É O que que a gente vai precisar fazer agora? A gente vai fazer Um Pattern É Não Então é isso daqui É um Terminal É esse daí Tava certo Porque não deu A gente vai precisar de um crash Nossa Isso daqui é chato de fazer Isso daqui é Terminal Até agora a gente precisa de um Uma bancada de trabalho Nossa Agora que veio essa pesquisa Que é isso Isso daqui Que a gente vai precisar Ah Engineer Processo Eu não acredito Engineer Feito com diamante É Nossa É muito chato fazer Essas coisas Por isso que tava tudo pronto Então vou fazer isso daqui Galera E eu já volto com vocês Então galera Terminei de craftar aqui Mais um Crafting Terminal E agora com Engineer Processo Agora sim a gente Usa o Engineer Ali era o Calculation Eu falei errado A gente faz um Pattern É Desse daqui A gente vai colocar aqui Do lado mesmo Como a estrutura Multi-Bloco Vai aceitar Leves interrupções Aqui galera Já voltei O MI Pattern Terminal Tem esta interface Assim É Deixa eu só ver um negócio É Fa 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 Um bloco completo Um bloco completo E ficou até que bonito Mais uma Que eu pedi Esse aqui eu consegui colocar E consegui Ficou uma merda Mas tudo bem É O que que a gente vai fazer É Já temos aqui Que a gente precisa agora De um Blank Pattern Um 2t né Check Isso daqui A gente vai Tem tudo pra fazer Tem Um Tudo bem O primeiro craft Que a gente vai ensinar Ele a fazer É Isso daqui A gente vai precisar De um pouco de Nether Quartz Isso daqui eu vou botar Número de itens Vamos pegar aqui Um pouco disso daqui E botar pra fazer aqui Já Já dá pra ensinar Isso daqui né Então a gente coloca Aqui Aí Isso daqui vai ser A primeira receita O que que faltou mesmo Ah foi isso daqui Então tá de boa Vamos Colocar Opa Isso daqui aqui Isso daqui tá aqui Mas isso daqui não era pra mim ter feito Mas tudo bem Não faz mal Pega nada Vamos fazer só um pouquinho mais Esse vidro aqui Aí E fazer mais um pouquinho Isso daqui 4 É Tá mais ou menos bom Agora a gente coloca Isso daqui aqui A gente pega Um Nether Quartz E pega Cadê os pozinhos Nesses Nether Quartz Desgraçado Eu sei que estão por aqui Mas estão me trolando É Quartz Dust Um disso daqui Queimado É Triturado Vai dar isso daqui Então a gente pega Desce E coloca aqui Na SEG 1000 Certo Para ter mais chance De vir A gente coloca Vem aqui Desgraçado Obrigado A gente coloca Flint A gente vai requisitar Quartz Quartz Eita Ó Pra quem não sabe Se clicar com o scroll Aquela bolinha do mouse Que desliza lá Ele dá pra requisitar Mesmo com coisa No sistema Eita Vamos requisitar 10 E vamos ver O que acontece O que acontece aqui Os itens Se eu configurar aqui Né Chuck Pull and push Vão vir pra cá Se estiverem conectados O sistema Obviamente Estão Porque não Tá funcionando Carai Será que tem que Configurar pra baixo Esse aqui nunca teve Não Acho que não né Tá Por via das dúvidas Vamos quebrar aqui Configurar todos eles Pra baixo Você para de me trollar Seu maldito Se não era assim não Você tá malvado Comigo Vamos colocar aqui Vim aqui Ah Eu esqueci Será que tem que ter Craft em Terminal Vamos ver aqui Quartz Dust Vamos requisitar Vamos requisitar 10 É Não tinha mesmo Então Eu tenho que fazer O Craft em Terminal Eu esqueci totalmente Dessa parte Desculpa galera Vamos vir aqui No Applied Energistics E vamos ter que fazer Isso daqui Craft Unity Pra isso Será que a gente tem Tudo pra fazer isso Eita Não é aqui É aqui Pronto Deu pra fazer Uma Eu acho que Simplesmente O Necessário Pra gente Por enquanto Esse daqui Vai precisar de Mais Calculation Esse daqui Vai precisar disso Um Mais interrupções Galera Desculpa Então vamos fazer Um de 1k Por enquanto Aí Next Gen Crafting Vamos colocar ele Aqui embaixo Onde que a gente Coloca O de 1k O mais básico O mais bosta O ruim Cocô De todos Mas tudo bem Galera É Pro começo É normal Tá tudo Uma merda Assim Vamos colocar ele Desse lado Aqui Do nosso Do nosso Sistema Vamos primeiro botar um Cable Enter Pra não Não encostar aqui E vamos colocar ele Aqui Olha só que bonito Tá aqui 1k Crafting Storage Agora se a gente Tentar Requisitar Um item Tipo Aquele Paranauê Quartz A gente clica aqui 30 Dá start E vai vir aqui Vai ver que tá sendo Craftado Todos esses Esses Bagulho aqui Tá craftando até que Bem rápido Vamos vir aqui embaixo Pinte Tá indo Tá indo Agora a gente Cata o Upgrade Dessas máquinas Aqui Pra colocar ali embaixo Certo Vem aqui Se a gente conseguir descer o buraco Óbvio Coloca aqui Olha a velocidade Que tá indo agora Tá indo bem mais rápido Agora a gente faz o que A gente vem aqui A gente quer ensinar ele A fazer Invar A gente coloca isso daqui Com dois ferros E a gente pega Um Invar aqui E fala que vai dar 3 Será que vai dar certo Vamos ver galera A gente pode ir Por aqui mesmo Não Não é por aqui Qual que é o outro Tá depois eu vejo Mas eu sei que tem Um outro também Que dá pra usar Certo Certo né Check Pattern Storage Monitor Crafting Interface Terminal Isso aqui eu vou fazer Mais tarde Isso aqui agora não Porque eu tô com preguiça Mais interrupções Aqui galera Minha mãe tem A gente ia um saco Eu vou mandar Tomar no cu Daqui a pouco O que que a gente faz agora A gente coloca A gente coloca Isso daqui Aqui dentro E primeiro configura Isso daqui pra Pegar Coisar Alloys only Vamos já configurar Isso daqui Esse daqui vai ser só Fornaces E botar push and pull A gente coloca A gente coloca Eita Passa aí Passamos A gente vem aqui E requisita Por exemplo Ferros Eita Tá vendo aqui Temos Opa Ferros não Desculpa Invar A gente tem 17 A gente tem 17 De requisita Mais 30 Dá um start A gente vai Aqui embaixo E vai ver Que tá Craftando Nossos Invares E vamos ver Agora a gente É 17 E tem que ter No mínimo 47 47 Invar Perfeito Então é Simplesmente Isso que eu queria Mostrar pra vocês Nesse episódio Galera É Eu não tô Nem perto Da Do Que eu quero Fazer Tem bem mais Coisas Pra fazer Só que Eu Por hoje Eu vou ter Que parar Eu Minha mãe Já tá Me enchendo O saco Aqui Tá bem Tarde da noite Ela não quer Que eu fale Mais Então Esse episódio Vai ser Dividido Em várias Partes O Craftamento Automático O próximo Episódio Eu vou Automatizar Isso daqui Isso daqui E o resto De algumas Outras Mágrinas Mas espero Que vocês tenham Gostado Dê um like Um favorito Se gostou Comente com seus amigos Aí Pode espalhar O vídeo Agora o canal Chegou A mim Passou Já Os mil Inscritos Então é Isso galera Espero que vocês tenham gostado Abraço Valeu Falou Meu Hoje é bom E tchau